Muito bom dia para você, ligado no Esporte em Ação. E hoje nós vamos fazer uma trilha aqui rumo aos tanques, trazer muita beleza e aventura. E para participar com a gente dessa grande aventura lá nos tanques, a gente convidou a equipe de Maria José Nunes, que já está aqui com a gente. Já estamos chegando aqui na entrada dos tanques, você já vê muita beleza natural aqui. A equipe já chegando aqui depois de uma caminhada em torno de 30, 40 minutos para chegar na entrada dos tanques. Já chegando aqui com a equipe de Maria José Nunes e vamos adentrar para o tanque. Vamos, vamos, vamos que vamos. Já estamos aqui em um local também muito bonito, um grande cânion aqui onde passa muita água, já com indício de chuva. A chuva já abrilhantando mais ainda as belezas do nosso tanque. Vamos em frente aqui, vamos seguir a trilha. Por enquanto, muita pedra, muita aventura aqui nos tanques. Já aqui pessoal, descendo aqui, realmente, para você vir para uma caminhada dessa, você tem que vir preparado, trazer água para não ficar desidratado e ter muito cuidado para não se machucar. Realmente, é uma aventura que Florânia traz para você, uma aventura que Deus fez e que se torna uma maravilha da nossa cidade. E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui já é um momento bem difícil da escalada, estamos descendo, daqui a pouco vamos voltar, mas a gente já vê quanta beleza esse local traz para você fazer uma caminhada, uma trilha, vir com sua galera e se divertir com as aventuras que o Tanque proporciona para vocês. Pessoal, aí o cara que não é muito atleta, ele... Pessoal, interessante vir e ter muito cuidado, é um lugar muito bonito, show de bola vir, porém, temos que ter todos os cuidados nessa descida, é uma descida íngreme, pedra escorregadinha, então temos que ter muito cuidado e sempre vir com uma pessoa que conheça o local. E eu estou quase desistindo, viu, senhor? Ainda aqui, pessoal, nessa trilha maravilhosa, a gente trouxe Maria José Nunes, que é professora de ginástica e aeróbica, e ela vai passar para a gente a importância de uma trilha dessa para a saúde do atleta. Fala para a gente, Maria. Uma trilha dessa é importante para a mente, para o corpo, de jeito que a gente está contemplando a natureza, isso é muito bom, nos traz muita alegria, muita felicidade, além de trabalhar o nosso corpo, e também fazer a parte também, não só vir fazer a caminhada, ter a parte da conscientização de não deixar o lixo aqui, né, quem vier para cá trazer uma sacolinha, colocar o lixo dentro de uma sacola e levar para a sua casa, para ser descartado, porque é uma natureza tão linda e às vezes as pessoas vêm e deixam o lixo aqui, então leve o seu lixo de volta para casa, não deixe aqui. É muito importante o que Maria falou, né, então nós como floraniense temos que zelar o que é nosso, que é um patrimônio da nossa cidade e a WebTV Flores traz essa imagem para que você possa convidar também amigos de fora de toda a região para vir conhecer os tanques aqui em Florânia. Obrigado, Maria. Para vir é bom, viu, para voltar, a escalada é boa e você vai ter que, já um pouco cansado, mas satisfeito da grande aventura aqui nos tanques de Florânia. Pessoal, e nesse momento ainda de descontração, estamos aqui com as meninas de Maria José Nunes, né, concentrando essa beleza, fazendo exercício e a Eduarda vai falar um pouco para a gente dos sentimentos de vir conhecer um local tão bonito da nossa cidade. É muito bom, eu sempre morei aqui, nunca tinha vindo visitar, então é uma alegria muito grande estar vindo conhecer essa beleza natural da nossa cidade e com essa turma maravilhosa que a gente vem se descontraindo desde a hora que está aí, logo cedo de manhã, no dia do sábado, estar contemplando a natureza e fazendo exercício, não tem coisa melhor. É pessoal, depois de uma longa caminhada, uma descida, uma aventura, as meninas prepararam aqui um café da manhã especial para a gente. E a gente vai degustar agora um delicioso café. É, depois de forrar a barriga, encher, recuperar as energias, agora é hora de dar adeus, vamos embora, vamos pegar a estrada de volta para Florânia com toda a equipe aqui. Tchau galera! Tchau! 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 Tchau!